Eduardo Henrique de Deus era considerado foragido desde a última quinta-feira quando foi deflagrada a terceira fase da operação decantação que apura fraudes em licitações da Saneago A advogada do empresário disse que ele não sabia do mandado de prisão e que estava incomunicável Ele não se encontrava, ele estava no interior Como era quinta-feira é de praxe geralmente pescar e voltar no domingo Então por isso que ele não foi contactado antes Mas como ele sempre volta domingo, a gente combinou com o delegado da Polícia Federal que ele se entregaria na segunda-feira Segundo a polícia, Eduardo mantinha empresas de fachada em nome de terceiros e as usava para participar dos processos licitatórios da Saneago As investigações apontaram ainda que em um único endereço existiam três empresas Todos os documentos eram lícitos Preenchia toda a documentação necessária para concorrer E às vezes ganhava, às vezes perdia, mas sempre aquela questão de valor, custo-benefício É uma empresa que está no mercado há muito tempo Então será provado que todas as delegações não são verdades Na semana passada, duas pessoas foram presas na operação O ex-pregoeiro da Saneago, Elvis Presley Mendanha E o engenheiro e chefe da Saneago de São Luís de Montesbelos José Vicente da Silva Júnior Segundo a polícia, 11 empresas estavam envolvidas no esquema E aí E aí E aí E aí Obrigado.